Ahem Que não fica beautiful Salve minha tropinha de boa, firmeza total aqui é o Freitas Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Galera, seguinte, tô trazendo uma partida pra vocês Muito insana Tá bom, é, joguei de espaço 12 e SVD Todo mundo ficou de boca aberta que eu tava jogando Brincando cara, só dando um desatisfatório É, eu espero que vocês gostem Não esquece de avaliar com seu like que é muito importante E se você for novo aqui no canal se inscreve Tá bom, que a gente tá quase batendo aí meio milhão Muito obrigado a todos que acompanham o Freitiones Que gostam dos meus vídeos, vocês são especiais demais Na minha vida, tá bom, e é isso Mano, deixa um comentário pra eu tá lendo também Tô lendo o comentário de vocês sempre aí Até os ovo de carneiro, pele de cobra Aí, se inscreve no meu canal Senão tua mãe vai cair agora Tá ligado, esse tipo de comentário, mas é isso Mano, é, se você quiser saber Onde eu faço live, tá aqui no primeiro link Na descrição, tá bom, eu sempre tô ao vivo lá por volta De 4 da tarde, a gente vai até a madrugada E é nóis mano, tamo junto Um abraço e falou, beijão galera É nóis, ah, e outra coisa também muito importante Não liguem pra minha cara de derrotado, tá bom É que eu já tava em live já faz 9 horas Então tava morrido Mas a partida ficou muito boa E vocês vão gostar Beijo, beijo, beijo Um K3 ali Caraca, é só pistola que tem nesse lugar mano Eu achando que é arma, eu vou, clico e troco de pistola E troco de pistola E troco de pistola Ah, uma arma Se o cara rushar em mim e eu tiver essa arma Eu vou ficar puto Uma arma de rush Nossa mano, eu lutei uma casa toda Meu Deus Eu vou morrer sem arma de rush Vou ir pegar esse capa Vou tomar um capa Vou pegar a cover e o cara vai me matar Sai mano Chato, meu Que louca, Pedro Vamos com a gente na cadeia Vamos ver esse cara aqui Essa tua balbola pro inferno, rapaz Moleque, eu tô falando pra você que tem vezes que eu pego a espada deus e que o rabaz Mas menino, tá gostosinho Ah meu Tá gostosinho Gelo, calma aí Pô, eu tava trocando tiro Eu ia pegar, calma Se você fosse sub, você não estaria vendo anúncio Sub no menos Moleque Só satisfatório, doido É só satisfatório X-X-X-Tentaxi Ou X-X-X-Tentaxi Calma então Ô, pulou um cara aqui, não pulou? Juro que eu vi um cara pulando aqui O louco, o louco O que tá acontecendo aqui, gente? Vai deitar não, vai deitar não Vai deitar não Ah, vem fazer amizade só porque tá morrendo Tá de sacanagem, mano Tá achando que eu sou o quê? O bozo, é? Sou o bozo, é? Sou o bozo, é? Não tenho coração, não Tá vendo aqui? Não tem mais nada Tá tendo festa Caraca Caraca Ô, louco Nossa senhora Meu Deus Que tiro foi esse? E gosto de bater em você Toma esse capa, meu amigo Vai tomar na boca, fazer o quê? Você é assim Sonho pra mim Quero te encher De beijo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me deito Que isso Vale agora o cálice para sempre Quem foi que me atirou de VSS? A mira nem chega Por que que eu tô Ai, estragou a minha partida, brother Por que, raios, você estava com 100 de vida, mano? Era só highlight, mano Tava sendo só tapa na cara Do nada o maluco chega com 100 de HP, velho Tristeza, mano Que tristeza Eu acho mal bonito quando fica assim, ó Dez vivo, dez kill Dez barra dez Tipo, dez dez, tá ligado? Vou postar no YouTube essa parte daqui Jogando e cantando Meus olhos, meu clarão Mano, essa música é muito 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 maravilhosa Tipo, muito beautiful Quero achar outra pessoa pra eu dar uma pedrada Mas tem que ser uma pedrada Tipo, daquelas pedradas, tá ligado? No rush No rush Que eu tô aqui e faço assim, ó Rapaz, gelo pulante, parceiro Você é louco Rapaz Diferenciado É guarita? É guarita Vou nada Rapaz Ah, porra A render da desgrama essa daí, viu Rapaz E render do cara é Misericórdia Ah, mas tu vai ter que descer Parei pra pensar agora Parei pra refletir E pensei comigo mesmo Ele não tá na safe Uai Soto Soto Sérgio Berrantero Mais conhecido como Matador de onça Ah, é, é Tem um cara descendo atrás Tô aí, bobão Ele vai Olha a minha chata Meu parceiro Ah, mas você vai morrer pra ele sim É isso Mata ele aí, parceiro Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijo Toma, Lê Não quis atirar ne mim Não bugou render ne mim Sem vergonha É isso É rambão, é Eu vou chegar Eu vou chegar Vai dar tempo de chegar Vai dar tempo de chegar Toma o tapa desse vídeo Toma Toma Toma, Lê Vai tomar que dó Vai tomar que dó Achei que era um cara Meu bandeirão, mano Assim, siga ignorante 117 Vou matar no satisfatório Faz 12 só pra não perder a graça Acho que eu ia por ali, né, bobão Caraca, se eu não estivesse com tanto sono, galera Na verdade, não é que eu tô com muito sono Só que eu já tô com um nível de sono Que eu começo a falar merda com merda Eu não falo nada Vocês viram que a partida eu joguei toda cantando, mano Jogando e cantando e batendo na cara dos outros Se eu não tivesse falado tanta merda Até dava pra postar essa partida Pera aqui embaixo Pera aqui Pera aqui Moço, tá atrás de tu aí, ô senhor Moça, sai da sacada É muito nova Pra brincar De morrer Me diz o que há O que que a vida Prontou Com você 15 kills Caraca, mano Eu matei Eu bati muito na cara Nessa partida aqui, mano Eu acho que eu nunca bati Tanto na cara de alguém Diamante 2, hein Diamante 2 Jogando e cantando Satisfatório de espadas 12 De SVD De tudo, mano Jogando e cantando